em Vinhedo. Difusora Jovem Pansati. Em Vinhedo com apoio da Prefeitura, através da Secretaria de Cultura e Turismo e a Royal Kenin do Brasil, a Associação da de Raça Menicom no Brasil, a Macom, promove mais uma Expo Gatos lá em Vinhedo. O evento terá mais de duzentos gatos de raças conhecidas e exóticas e será nos dias vinte e seis e vinte e sete de abril. Também conhecido como sábado próximo e domingo próximo. Eu converso agora com o Hugo Cavaleiro, organizador do evento a Expo Gatos de Vinhedo. Pois é, rapaz, Expo Gatos, as pessoas que forem, poderão adotar algum animal ou são apenas animais para serem apreciados? Olha, são, temos, vai ser uma exposição, né, um campeonato, as pessoas vão poder conhecer as diversas raças que vão estar por lá. Claro, tem, existem criadores presentes que vão estar expondo seus gatos e é possível fazer contato, pegar um cartão de visita para uma possível aquisição. Tem um campeonato nessa edição, alguma coisa que valerá, por exemplo, algo para um ranqueamento para uma futura disputa? Sim, 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 essa é uma, a Expo Gatos de Vinhedo é uma das etapas do campeonato brasileiro, já entrou no, no, no calendário nacional, né, e ela avalida e pontuou os gatos para um ranking nacional anual. Hum, então haverá um, um, uma avaliação através de, de juízes, né? Sim, sim, são árbitros, quatro árbitros contratados pela, pela nossa associação, é, vindos um da Itália, um da Bélgica e dois da Argentina. Quais raças serão vistas, algumas delas pelo menos, Hugo? Olha, novidade, se o Kirk, se o Kirk Rex, é um gatinho que tem a pelagem parecendo de um Poodle, é a ondulada, é, gatos que já, o Peroneiro conhece, mas vamos trabular o Mini Cun, o gato gigante, o Persa, né, com pelagens frondosas enormes, o Exótico, que é o Persa de Pelo Curto, o Mingau, que é o gato que parece um mini Leopardo, né, só parece um gatinho. O tradicional gato siamês, aquele que, é, teve um mapa que era moda ter gato, gato é que nem roupa, né, também é da moda, que nem cachorro, a moda agora é o gato tal, dessa raça, o siamês tem também, é? É, o siamês, por incrível que pareça, nenhum expositor brasileiro tá, tá expondo, tá vindo um expositor da Argentina expor os seus siameses. Ah, é que eles tão fora da moda. É, lá na Argentina ainda tá dentro. Ainda tá dentro. O Brasil, como, é, se tornou um, 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 uma raça muito comum, né, foi se perdendo o interesse dos criadores em criar, uma vez que existe um, um, um alto número, né, e por isso o Brasil se no próximo sábado e domingo, entre dez da manhã e seis da noite, onde fica o Parque Municipal Jaime Ferraguti, Hugo? Aqui em Vinhedo, a dois ponto oito quilômetros da rodovia Anhanguera, na saída, eu acho que é vinte e dois A. Nós estamos conversando com Hugo Cavalheiro, da ONG Adota Vinhedo, falando sobre a exposição, a terceira Expo Gatos, que ocorre no sábado e domingo próximos, entre dez horas da manhã e dezoito horas, no ginásio poliesportivo, que fica dentro, fica no Parque Municipal Jaime Ferraguti, estrada da boiada sem número em Vinhedo, todo mundo sabe onde fica, é onde fica a festa da uva e acho que já esgotamos o assunto, perdemos o contato, mas enfim, os fins justificam os meios, os meios justificam os fins e vai ser uma exposição muito legal e que certamente também será visitada por essa gente bonita de Jundiaí, que adora ver coisa bonita como os gatos, né? Difusora Jovem Pansati